Olá pessoal, para inserir uma tabela vamos fazer o seguinte, pelo trabalho que um dos alunos enviou, vou apagar porque ele não está encontrando nenhuma figura nesse trabalho, nenhuma tabela ou figura reconhecida, muito simples, você vai no template que nós fornecemos, vamos pegar a tabela número 1, você vai lá na tabela, copia do template que nós fornecemos, vai no trabalho do aluno, vamos supor que você vai colocar isso lá no capítulo 3, vou colocar aqui uma tabelinha, copiando igual, só que aí você muda como o aluno queria a tabela 2, ele vai receber o cronograma do projeto, eu copiei lá do template passado para vocês, vou copiar essa imagem para fazer o original, reparem que estou copiando a imagem, é igualzinho o trabalho, vou tirar daqui, o aluno está fazendo isso do zero, aí você adequa a imagem, a fonte já está aqui, a gente copiou do template, basta você vir aqui agora, selecionar, como ele só tem uma tabela ainda, você vem aqui e atualiza, atualizar campo, pronto, ele já entendeu que é uma tabela, voltando lá na lista de tabelas, atualizar campo, pronto, apareceu, está certo? Vamos fazer mais um teste, vamos copiar do nosso template de novo, eu quero inserir uma tabela, para reaproveitar, tem algum outro jeito? Sim, mas vamos fazer o jeito mais tranquilo, vamos inserir aqui no referencial teórico, antes, só para, olha lá, inserir, puxa, mas está como tabela número 1, vamos pegar uma outra imagem, só como referência, vamos copiar a mesma imagem, só por exemplo pessoal, então vem aqui, paguei, coloquei imagem, como se fosse a tabela número 2, você põe aqui, você põe aqui, outro exemplo de tabela, tá certo? E aqui você seleciona e atualiza o campo, ou porque como tabela 1, a outra tem que ficar como tabela 2, vamos ver se funciona, olha aqui, seleciona o campo, seleciona aqui, atualizar campo, pronto, pronto, aqui ele mudou, ele ficou como 1 em 1, só você ir lá onde é a tabela 2, vamos para o link dele, deveria já ter atualizado, atualizar campo, viu? Atualizou aqui a tabela 2, voltei aqui, atualizei o campo, atualizar campo, atualizar índice inteiro, pronto, certinho, então basta você utilizar as referências tabela, para copiar, substituir e atualizar os campos, certo?